Você come uma copa em base? O que você acha? Porque os sentimentos de ninguém vê, mas um petróleo fivado são sempre notados. Olha isso! Olha a memória! Oxi! O da hora que é tipo, mano, é um exercício de remada que o cara tem que ter concentração extrema, tá ligado? Não é nem só o peso. Vamos ver agora. Oxi! O que é isso? Parece o Jorlan, né? Ah, agora entendi! O cara não viu! Tá vendo? Quando a gente fala pra você, não fique mexendo no celular enquanto treina. Aí, ó, o perigo. 3, 2, 1... E o outro, tipo, mano... Não, e o da hora que o outro não ajudou, né, mano? Tipo, pô, você não tá vendo? Tá parecendo o cariano, moleque. Ele não ajudou ainda. Não ajudou, não. E ele ajudou na boa vontade ainda. Aconteceu o que eu mais temia. Falei feio no agachamento. Tá tudo bem. Por que não parei aqui? É isso que eu ia falar. Já deu sinais, né? As coisas não acontecem na vida do nada. Tá um dia ensolarado, do nada caiu uma chuva absurda. Não, mano. O tempo fecha. Dá um estrovão. Tá ligado? Aí chove. A menina, tipo, continuou. Já tinha que ter parado mesmo. Ó. Dessa vez, a mente falhou junto com... Ainda bem que ela falou que a mente falhou junto. Porque daí eu vou perceber que ela desistiu. Ela fez força e ela desistiu. De novo, velho. Ó a espada onde tá. O engenheiro vai lá, desenvolve uma máquina. Cria uma parte da máquina pra ter segurança. Pra caso um problema desse acontecer, a pessoa apoia na espada. O que a pessoa faz? O que a menina fez? Merda! Fica pra trás da espada. Aí eu. Esperando um filho de Deus vir me ajudar. Socorro! A pessoa chega, agacha do lado dela, tá tudo bem? Faço um exercício pra não pagar o mico, por exemplo, que eu paguei. Que eu fui tomar a vacina. Isso é verdade. Tá me apresentando, não. Fui tomar a vacina. A pessoa que aplicou a injeção em mim virou e falou assim, Cadê seus músculos? Aí eu virei e falei assim, nossa, tomei um susto, né? Tomei uma pancada dessa. Ó, pandemia, né? Não tô indo na academia. Acho que é isso. Ah, tá. Mas você teve covid? Aí ele falou, não, não tive. Ah, tá. Porque eu coloquei e senti a agulha bater no seu ossinho. Fala assim, ô moça, já tinha acabado comigo na primeira. Não precisava ir até o fim desse jeito. Então não deixem de fazer exercício. Na verdade, não é fazer exercício, né, mano? Vamos dar uma corrigida em você aqui, né? É puxar uns ferro, né, velho? Tem que ir fazer musculas. Se não você fala fazer exercício, a pessoa acha que aí sair correndo, ela vai ficar ainda pior. Por isso, sabia? A recomendação é que aplicações intramusculares profundas não sejam feitas mais no ombro. Pra ser feita só no glúteo ou na coxa. Eu sei disso só por curiosidade assim mesmo, sabe? Desculpa. Ó, técnica boa só no você que jogou o peso no chão, né? Não precisava. Aê, seu imbecil. Ah, ele tá... Ele comemorou? Não. Ou seja, você fez uma coisa que não podia, você foi um imbecil porque você jogou o peso no chão. A sereia não tocou porque a academia já entendeu que isso é chato pra caramba, criou um sistema. Pra você não fazer isso e você fez e achou legal. Você parece burro? Que bonito, né? Nossa, olha... Mano, olha o valgo dinâmico, ó. Mano, ele... Sério que ele postou isso? Olha o valgo dinâmico da perna do cara. Galera, valgo dinâmico é essa movimentação lateral da perna. Tipo, o joelho fecha assim, ó. E quando o joelho fecha, isso é muito, muito ruim pro joelho. Muito ruim pra articulação. Cemitério de Springfield. Olha o pump que deu meu treino. Estou sentindo os músculos mais de 8 mil. Tá legal, mas por que o senhor não treina as pernas em paz tão finas? Bem, eu só preciso de peito, bíceps e tríceps. O resto tampo com calça, Tranks. O miserável é um gênio. Então me diga, quem é o saiadinho mais forte? O pai do Goten. Olha o... O pai do Goten. A piada é interessante porque tem muita gente que acha isso, né? A perna deixa... Não, qualquer coisa eu põe uma calça. Legal, velho. Da hora. Vai ser a decepção da mina quando você for pro montanha com ela. A pessoa vai falar, não, mas o movimento não tá perfeito, brora. A gente não tem movimento. Primeiro você tira esse peso do chão. Depois a gente começa a argumentar. A pessoa vai falar, não, mas o movimento... Imbecil, né? Fico, vamos fazer um treinão de peitoral. Fico, vamos fazer um treinão de peitoral. Outros sentimentos ninguém vê, mas um peitoral filmado são sempre notados. Vamos sim, chafinho. O que não conseguimos hoje? Mas o que que faz eu fazer tanta academia quanto você e não ter o teu físico? O que tá por trás da academia. Ó, o meme é legal, mas eu vou fazer uma crítica. Aí o Karianem respondeu muito inteligentemente o que tá por trás da academia. Às vezes a pessoa acha que é só ela ir pra academia que tá tudo certo. Ela não cuida da alimentação, ela não cuida do sono. Ela continua com hábitos de consumo de álcool, comidas ruins. E ela acha que só pelo fato de ela tá aí, o resolve. O hormônio, o uso do suco e o car... Potencializa. Então se você não fizer as coisas que são necessárias pra você ter um bom resultado, você vai potencializar uma coisa que é ruim. FAKE MEDIC! Normalmente você vai começar todas as máquinas sem peso nenhum, tudo zerado. Quê? Sem peso. Não, isso é falta de respeito. É sem peso. Sem peso. Como não vou soltar um fraco assim? Respeita as pernas do pai. É sem peso isso? Sem peso. Impossível, como máquina sem peso já pesa. Uma falta de respeito a você, não consegui fazer 10. Já como máquina sem peso já pesa. Tá simples. Mano, essa frase foi a melhor limite, cara. Ninguém tem peso. Ninguém tem peso. Por que que tá pesado? Natural. Acusou nada em 22 anos. A gente quer fazer um trabalho com ele e colocar ele pra competir sem harmonizar. Uma boa história, homem. Você acha que ele tem chance de bater de frente mesmo com a galera hormonizada? Não tem como? Infelizmente não. Cara, eu sou um mer... Eu acho muito fofo toda essa ideia do natural e tal. Mas a questão é, imagina que você tá indo pra uma corrida. E aí você tá indo com um carro 2.0 original. E aí você chega lá, tem um cara com um carro 1.5 turbinado e aspirado. É isso. 1.6 ainda ganharia do... O uso dos hormônios e tal vai potencializar muito. Não tem como bater de frente. Mas aí tem uma coisa que é interessante. Se esse cara que tá hormonizando, fizer uma dieta ruim, um treino ruim, etc e tal, o natural pode ganhar dele, tá? Vamos ser sinceros. Quem duvide até mesmo que o homem foi à lua? Como que você vai entrar numa lua? Quer dizer, ela é redonda. Ela não tem porta. E por que o homem não foi no sol? Quem duvide? Ela não tem porta. Verdade, né? E por que o homem não foi no sol? Pô, se foi na lua, por que não foi no sol, mano? É do lado, minha mãe. Explicando pro meu marido o motivo de não tomar banho quando chego da academia. Saiu da academia. Não, mas peraí. Tipo, sério? Como vai tomar banho, não? Tomou um banho geladão, geladaço, reduzem em 12% o seu ganho de massa muscular se você realizar esse banho logo depois do trem. Gente, vamos tomar banho aí, mano. É legal. Tá de fuleiragem. Gostei de fuleiragem. Fuleiragem é baiano, né? Vai, vai, vai. Vai, moço. Vai, moço. Na hora que é o primeiro dia do moleque na academia. O moleque tá se matando pra fazer um exercício com a primeira placa. Tipo, não dá pra deixar mais leve. E o cara tá, vai, moço. Vai, moço. Tá de fuleiragem? Vai, moço. Olha a questão aí, né? Colocou o moleque pra fazer um exercício que é pesado pra caramba. Olha o drift, ó. Ah, moço. Olha o drift, ó. E funcionou o drift mesmo. E esse vovô maromba aí, ó. Ó, pesadão. Tipo, faixinha do Rambo. Ô, teusor, dá olha o vento. Vamo chamar ele pra fazer uns vídeos. Tá bom já, viado. Para, já deu já. Será que é isso, né? É isso que eu fico puto, tá ligado? A pessoa que é leiga, ela acha que... Por exemplo, aqui ele mostrou o gnomo. Olha o que o Igor falou. A vida desses caras é treinar. E aí, mano, um atleta, ele acorda, vive, ele come, ele dorme, tudo focado no quê? No físico dele, no campeonato que ele vai, fala aí, fala que é bomba. Anabolizante. Isso não deixa porra. Oxi. Meu Deus. Já pensou se esse negócio pega no olho? Sai garama. Você vai deixar a curvatura do tronco um pouco mais ereta e vai fazer mais dez. Beleza? Legal, é legal treino com ele, levinho, né? Bora. Bora! Hora do show, porra! O que você quer, moço? Não vai dar, não. O que não vai dar, rapaz? Não vai dar essa porra! Sai de casa e comer pra caralho, porra! Manda bala, manda bala. Porra, esconde essa porra, vai. Vai, vai. Põe o tronco pra frente. Sem mexer em perna. Não quero mexer em perna. Mano, ficou muito bom, né? Eu mexer. Muito bom, mano. Caraca, mentira. Você conseguiu o vídeo do Capitão América. Capitão América, tio. No Brasil ainda, hein? Eu tô com medo de dar play. Lucas! Pra ser super-herói, tem que usar máscara, hein, Lucas? Se não, não vire super-herói. Eu falei que não ia dar certo. Eu falei que não ia dar certo. Quando meu amigo me pergunta como eu ganhei 20 quilos de músculo em dois meses. Quer saber de muita coisa, hein? Esse assunto aí eu não vou revelar, não, que nem tudo que a gente sabe a gente diz. Coisas comuns na academia de bairro. Bordeiro ali, viado. Mas você sabe o que eu achei que fosse? Que ela tivesse encontrado o banco todo sujo de suor. E é por isso que eu vou te recomendar aqui, ó. Camiseta da Insider, super confortável, gostosa. Veste bem no corpo. Tem troca de calor facilitada, mano. Toda uma tecnologia que envolve isso. Sem contar que não desbota, não fica fedendo também. Tem anti-odor. E você tem cupom de desconto, mano, de 12% em todo o site da Insider. É só colocar o cupom LALA. O link tá aqui embaixo, olha. Genial. Vai tirando. Vai. Aí ele pegou, tipo, o menor peso da estante. Quando me perguntaram quando eu vou fazer o treino de perna. Tá. Não tem data certa ainda. Não tem data ainda. Isso eu vou estar aguardando não o general, o próprio coronel, o comandante maior do FBI. É ele que vai estar dando a definição se eu volto ou se eu vou ter que fazer os treinamentos por aqui. Mas até agora eles não me falaram nada. Não tem data. Ou seja... Não tem data. Segue aí, sem treino de perna. Nossa, meu Deus do céu. Eu tô com medo de dar algum ruim nesse negócio. Ai. Ele ainda tá fazendo explosivo o negócio. Nossa, que máquina ligosa, né? Se você tá achando que é completamente errado o que ele tá fazendo, isso aí pode ser um treinamento pliométrico também. Tem técnica de treino pra isso. Mas tá tudo certo. Ei, você come mocotó em baza? O que que você acha? Gente que come mocotó em baza, a gente conhece pelo mocotó. E você, come mocotó em baza? O que que você acha? Mocotó em baza é pura proteína. O que que você acha? Mocotó em baza, patrocina nós. Galera, aqui a gente também reagiu aos TikToks mais famosos do mundo. E, mano, tem alguns que são impressionantes e outros super engraçados, velho. Você precisa clicar aqui agora. Clica...